Bom dia! Live de toda terça. Afine o instrumento, o equilíbrio que precisamos. Vou fixar o comentário aqui, esperar o pessoal entrar. Vamos entrando. Bom dia, bom dia, meninas. Bom dia, Fernanda, Maria, Carol, Jana. Bom dia, meninas. Vamos entrando aí. Hoje vamos falar sobre saúde, saúde integral, os quatro âmbitos que ela engloba. É um assunto que faz tempo que eu queria trazer. Bom dia! Que bom ter vocês aqui. Vamos entrando, peguem seu caderninho pra anotar. Sua aguinha, café. Vamos lá. Terça-feira. Saudade, Fernanda também tá meio sumida, né? Minha aluna aí. Ah, eu me apego nas alunas, gente. Me apego. A gente fica conversando, né? Eu me apego. Bom dia, Marina. A minha aluna também. Que bom ter vocês aqui, meninas. Vamos lá, vamos entrando. Quem tá aí? Rogéria. Adoro ver as conhecidas aqui. Quem tá aí, já aproveita, já compartilha essa live. Tá tudo bem, Fernanda? Tá sumida? Botou um macaquinho aqui? Tá tudo bem aí? Vamos compartilhando a live. Clica no aviãozinho aí. Manda pra mais pessoas. Oito da manhã, terça-feira. Pra gente conversar um pouquinho sobre saúde integral. Bom dia, Renata. Ó, as minhas alunas chegando aí. Estou de mudança, correria total. Que legal. Mesma cidade? Ou vai mudar de cidade? Fernanda é de... Deixa eu ver se eu lembro. Manacapuru? É isso? Aí eu sempre me confundo com os nomes das cidades aí perto de Fortaleza. Acho que é, né? Bom dia, meninas. Está tudo bem, sim. Que bom. Que bom. Eu sinto falta, viu? Quando vocês somem assim. Bom dia. Vou assistir mais tarde. Rosenilda, bom dia. Tá bom. Quem não pode ficar, vou tentar salvar, tá? Eu sempre falo que o Instagram é uma caixinha de surpresas, né? Camila, bom dia. Que a gente tenta salvar, às vezes, e dá problema. Esses dias a gente fez uma live com a Nanda. Quase que eu não salvo. O Instagram ficou enrolando ali. No finalzinho eu consegui. Maranguá, pindo para o interior. Tabuleiro do Norte. É Ceará ainda? Tabuleiro do Norte. Nunca tinha ouvido falar, Fernanda. Tabuleiro do Norte. Mais uma cidade aí pra colocar na minha caixinha aqui. Tabuleiro do Norte. Nunca ouvi falar. Me fala se é no Ceará. Bom dia, meninas. Bom dia. Vamos entrando. Hoje a gente vai falar sobre afinar o instrumento, né? Quem participou do desafio dos sete hábitos sabe que esse é o último hábito do livro, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? Mas eu não vou falar sobre o que diz no livro, tá? Eu só peguei o título ali do Afine o Instrumento, né? O equilíbrio que precisamos. É Ceará, sim. 220 quilômetros de Maranguá. Pia, entendi. Boa mudança pra vocês, que seja uma nova fase linda. Atrasada, mas cheguei. Bom dia, Flavinha. Que bom te ter aqui. Gente, eu amo ver as minhas conhecidas na live, tá? Podem chamar aí. Chama o pessoal. Tomar uma aguinha. Eu já acordei com dor de cabeça. Não sei porquê. É bom que a gente vai falar sobre saúde, né? E eu vou tentar adivinhar o que aconteceu com essa minha dor de cabeça aqui. Bom dia, Adriana. Bom dia, meninas. Vamos chegando. Vamos... Peguem papel e caneta, tá? A gente vai falar sobre saúde nos quatro âmbitos que ela engloba aí. Então, é um assunto bem bom, bem importante, né? Aliás, é importantíssimo. Eu vou explicar um pouquinho agora o porquê que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, né? E quando a gente fala sobre saúde, em geral, a gente pensa em alimentação. Fala comigo, Akira Maria. É isso? Me fala o nome. Se é Akira mesmo, tá? Bom dia. Eu gosto de ver todo mundo aqui. Eu tô falando das minhas alunas porque é quem eu já conheço, quem a gente já conversa, né? Gente, vamos compartilhar essa live. Tem pouquinha gente aqui, terça-feira, cedo, né? O pessoal, às vezes, acaba dormindo um pouquinho mais, na correria também de sair, né? Eu sei que é um horário que nem sempre todo mundo consegue estar aqui ao vivo, mas vamos chamar o pessoal, tá? Então, gente, saúde é um tema muito importante e por ser importante e não urgente, em geral, é algo bem negligenciado por nós mulheres, tá? Dilce! Bom dia! Bom dia! Mulher esforjada na palavra. Bom dia, gente! É algo negligenciado bastante por nós. Então, por isso que eu resolvi trazer esse assunto aqui, que é algo pra mim também, né? Eu acho que é bem, bem fundamental pra nossa vida aí, porque afine o instrumento, né? Já comecem a anotar aí. Nós somos a máquina, né? Nós somos a máquina que faz tudo girar, que faz tudo funcionar. Se nós adoecermos, se nós cairmos de cama, muita coisa desanda na nossa casa, não é? Conta aí, se você ficar de cama cinco dias, uma semana, a casa vira de pernas pro ar, né? Porque querendo ou não, nós, como fala na palavra lá em provérbios, nós atendemos ao bom andamento do nosso lar. Então, nós estarmos saudável, não só fisicamente, mas em todos os âmbitos, é fundamental. Então, é por isso que eu trouxe essa live aqui. E começando, eu queria dizer que todas podemos mudar, né? Às vezes a gente pensa, ah, não, Miguel, não dá, eu por muito tempo não cuidei da minha saúde, já estou doente, já estou numa fase de ansiedade crônica, sei lá, doente mentalmente, aí emocionalmente, espiritualmente, né? Até fisicamente, difícil mudar esse cenário. Eu quero te dizer que é possível sim, né? É possível mudar e você precisa acreditar que isso pode acontecer, né? E aquela coisa que talvez você pense, ah, é acreditar, mágica, né? Palavras positivas, não é isso. Mas o nosso cérebro, ele é coerente, ele acredita naquilo que a gente acha que pode conseguir, né? Porque a gente trabalha, então, se nós achamos que podemos, a gente trabalha pra que a gente chegue àquele resultado, né? Pra que aquilo se torne realidade na nossa vida. O que você quer mudar? Pensa aí o que você quer mudar em relação à tua saúde. O que você quer mudar? Não pensa só em saúde física, tá? Eu sei que é um calo aí de nós mulheres. Mas pensa em saúde nos quatro âmbitos. Âmbito físico, emocional, mental e espiritual, tá? Esses são os quatro âmbitos, as quatro dimensões da nossa saúde, tá? Físico, espiritual, emocional e mental, tá? Então, o que você quer mudar? Não precisa escrever aqui, se você quiser pode. Mas coloca aí pra você. Você tem que ter muito certo as coisas que não estão legais, que você precisa investir, né? E que você quer, de fato, uma mudança, pensando-se em saúde aqui, em autocuidado, né? O que você gostaria de mudar hoje na sua vida? Marina, alimentação e exercícios. A saúde física é talvez o calo das mulheres aí, né? Principalmente exercício. Eu vejo que é muito difícil manter a constância, né? Por quê? Porque nós mulheres temos muitas coisas pra fazer, né? As nossas demandas são várias e nós acabamos negligenciando essa parte porque a gente quer dar conta de todo o resto primeiro e com o tempo que sobrar eu vou fazer meu exercício físico, né? Ou eu vou comer saudável, vou cozinhar. E não é assim que funciona, se a gente esperar sobra, a gente nunca vai fazer porque nosso exercício físico, a nossa alimentação não são as migalhas, né? Do que sobra. Deveria estar entre as prioridades. Só que é aquela coisa de alinhar o discurso à prática, né? Que a gente não faz muitas vezes. Mas vamos lá, pensem o que você quer mudar, não só no físico, em todos os âmbitos aí e me fala, tá bom? Primeira coisa que eu queria trazer, então, depois que a gente pensou Bom dia, Nalu! Bom dia, Lauriana! Bom dia, meninas! Primeira coisa que a gente tem que pensar dentro desse quesito aí do que queremos mudar é que a comparação não cabe aqui, ok? Não compara o teu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa, tá? Às vezes a gente quer se comparar com alguém pensando que talvez isso vá me incentivar a, né? Vai me fazer chegar mais perto do que aquela pessoa faz ou me comparo talvez até inconscientemente, né? Quando eu estou nas redes sociais, quando eu vejo minhas amigas fazendo algo por si, né? E eu não. Mas você não pode comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Isso é injustiça, né? Isso é injusto. Eu comparo aqui o meu primeiro degrau que eu estou subindo, que já é uma evolução com o capítulo 20, com o degrau uns 50 de outra pessoa. Não tem como. Quanto tempo essa pessoa tem de caminhada? Como foi o início dessa pessoa naquilo que eu gostaria de ter hoje, né? Quais os perrengues que essa pessoa teve no caminho que eu não estou enxergando? Então a gente compara e faz uma comparação totalmente injusta, que nos traz frustração, que nos traz desânimo, que nos traz visão de incapacidade, né? De algo inalcançável. Então a comparação não cabe aqui nesse tema, tá? Pra quem está entrando agora, bom dia, sejam muito bem-vindas, né? A gente está falando sobre afinar o instrumento. Nós somos o instrumento, tá? E eu já vou explicar melhor esse título daqui um pouquinho. Mas primeiro eu queria dizer que a comparação não cabe aqui. Mirelle, mas eu não estou comparando capítulo 1 com capítulo 20 de ninguém. Eu estou comparando capítulo 1 com capítulo 1, né? Nós duas começamos ao mesmo tempo. Vamos supor. A comparação continua sendo injusta. Bom dia, Marina. Bom dia. Por que que a comparação é sempre injusta? Porque você está comparando duas pessoas totalmente diferentes, com histórias diferentes, com fardos diferentes, com realidades e circunstâncias diferentes. Então toda e qualquer comparação é injusta. E digo mais, quando você se compara, você sempre está comparando bastidor com palco, porque você não conhece o bastidor de ninguém. Você só conhece o palco de qualquer pessoa. Não, Mirelle, mas eu conheço. A pessoa mora aqui na minha frente. Você vê palco. Você não vê bastidor. O que acontece dentro de quatro paredes, você não enxerga. O que acontece aqui dentro de qualquer pessoa, você não enxerga. Então você está comparando o seu bastidor, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe como funciona, aquilo que você enxerga os defeitos, que é você mesma, né? Com o palco de outra pessoa. E quem vê palco não vê bastidor. E nós só conseguimos ver palco dos outros, né? Inclusive as redes sociais estão aí para nos mostrar palco o dia inteiro. E por mais que eu bote um perrengue ali nos meus stories, né? É um perrengue filtrado. É um perrengue que eu quero mostrar. Senão eu não teria filmado, não teria postado. Então, assim, isso está tudo bem. Nós não conseguimos mostrar o bastidor. É normal, não é errado, não é maldade. A gente não consegue mostrar o bastidor. Mas, em contrapartida, o outro está vendo o palco e muitas vezes está comparando com o seu bastidor. Queria parar de tomar remédio da depressão. Então, depressão é algo orgânico, né? Na maioria das vezes. Isso precisa ser acompanhado por um profissional, né? E o profissional que vai dizer se você pode ou não parar de ser medicado. Mas eu acho que a medicação existe, né? Deus deu sabedoria para os homens aí para que possa nos ajudar. Então, muitas vezes a medicação é a solução momentânea para isso, tá bom? Mas vamos lá então, gente. Lembrando, em primeiro lugar, que a comparação não cabe aqui, tá? Não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de ninguém. Não compare o seu bastidor com o palco de ninguém. E mesmo que fosse bastidor com bastidor, não cabe comparar. Por quê? Ai, Miriam, eu conheço o bastidor do meu marido. Ele está aqui comigo todos os dias. A gente caminha juntos. A gente vive juntos, né? Eu conheço o bastidor. Ok. Vocês são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com o fardo na mochila diferente, com pesos diferentes e demandas diferentes. Vocês funcionam de formas diferentes. Então, não cabe aqui a comparação de forma nenhuma, tá? Eu falo que a comparação, ela sempre te leva para dois extremos. Ou você se acha superior a alguém, o que não é legal. Ou você se acha muito inferior. E na maioria das vezes, nós mulheres vamos para esse caminho. A gente se acha péssima, a gente acha que não consegue, a gente acha que o outro é muito melhor, a gente acha a nossa vida um horror, né? E isso é um caminho terrível para quem quer sair do lugar, para quem quer produzir algo, para quem quer fazer alguma coisa, tirar algum plano, algum objetivo do papel, tá bom? Então, a comparação não... Desculpa, não cabe aqui. Por que afine um instrumento, gente? O equilíbrio que precisamos? Por que esse tema? Eu sempre dou o exemplo, que inclusive é um exemplo que o Stephen Cohen traz no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é de uma pessoa tentando serrar árvores, né? Cortar lenha nas árvores e a serra dele já está sem fio, mas ele precisa vencer, cortar tantas árvores em tanto tempo, até o final do dia, vamos supor. E daí alguém chega e fala assim, mas por que você não afia a sua serra, o seu machado, né? E a pessoa olha e diz assim, porque eu não tenho tempo para isso, se eu parar para afiar, eu não vou conseguir vencer o trabalho. Vocês entendem a contradição aí? Só que sem a serra, sem o machado afiado, ela também não vai conseguir cortar tanto quanto ela poderia. E acontece muito isso com a gente. Outro exemplo, eu tenho que chegar numa cidade até tal horário, até fim dar o dia, né? Estou dirigindo, estou indo de carro, só que o meu carro está ficando sem combustível. E daí alguém fala assim, você precisa parar para abastecer. Não, mas se eu parar para abastecer, eu vou perder tempo e não vou conseguir chegar. Só que daí você vai ficar sem gasolina, né? Então, afinar um instrumento é cuidar da ferramenta. Quem é a ferramenta hoje para fazer o nosso dia funcionar? Somos nós mesmos. Se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar da minha saúde, como eu vou chegar lá? Como eu vou manter os meus objetivos? Como eu vou conseguir fazer algo? Entenderam? Então, a minha casa, ela tem um bom andamento, porque eu estou aqui dando esse bom andamento, como fala lá em provérbio. Mas se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar da minha saúde, como eu vou fazer esse bom andamento, né? Se eu cair de cama, não tem mais bom andamento. Tudo vai virar de pernas para o ar. Faz sentido, meninas? Bom dia, Dani. Renata, comprei o livro. Meu foco para março. Qual dos livros? A única coisa? Ou Vida Organizada? Me conta aí, Re. Ai, já é tanta gente que eu converso que eu me perco, tá? Me conta qual livro. Então, gente, isso é afinar o instrumento. É parar para afinar o meu instrumento, para me dar o cuidado necessário e daí conseguir caminhar e daí conseguir seguir o meu caminho cumprindo os meus objetivos, tá? E daí, quando eu falo isso, a maioria das pessoas fala o quê? Ah, não, mas eu não tenho tempo, Mirelle, para isso. As minhas demandas são tantas que eu não consigo parar para afinar o instrumento, parar para cuidar de mim. Bom, várias coisas aí. Primeiro que duas coisas chaves para a gente ter mais tempo, né? A primeira delas é aprender a dizer não, né? Tanto para pessoas quanto para coisas. Quando eu digo não para alguém ou para alguma coisa, eu digo sim para mim ou para outra pessoa ou para outra coisa, né? Automaticamente, quando eu abdico de um compromisso, de algo que eu queria fazer, me sobra um tempo para dizer sim para outra pessoa ou para outra coisa, tá? Alunas do método que entraram agora, no final da live, tem sorteio, tá? Do planner personalizado aí. Fiquem até o final. Então, a primeira coisa para conseguir mais tempo é dizer não. Mirelle, mas eu não sei dizer não. Dizer não é um treino, é uma habilidade aprendida. Você só vai conseguir dizer não com tranquilidade, com sinceridade, com o porquê, se você treinar isso, ok? E a segunda é delegar. Quem está lá no método sabe a aula enorme que tem sobre delegar tarefas, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Enquanto você centralizar tudo, não quiser que ninguém faça porque acha que você faz melhor, porque acha que não quer incomodar as pessoas pedindo, porque acha que você vai pegar tudo para si e não vai ter tempo mesmo, tá? Então, dizer não e delegar é te dar mais tempo para afinar o instrumento, tá bom? Bom dia, Adriana. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Kátia. Bom dia, meninas. Peguem papel e caneta. Ainda dá tempo de compartilhar essa live, tá? Clica no aviãozinho e vamos mandar para mais mulheres aí para que mais mulheres possam chegar até aqui e consumir esse conteúdo. Como você vai cuidar dos outros se você não cuidar antes de você? Me conta. Como você vai cuidar dos outros se antes você não der atenção a você? A nossa saúde, nos quatro âmbitos que ela merece ser analisada, ela é importante e ela não é urgente porque, em geral, a gente se considera bem. Tem uma dorzinha aqui, tem um cansaçozinho ali, tem um mal-estar aqui, mas não é urgente. Eu consigo ir. Eu consigo. Eu dou conta por enquanto. E por ser importante e não urgente, em geral, a gente negligencia. A gente vai deixando, deixando, deixando. e a conta vai chegar. Quando a conta chegar, com exames alterados, com ansiedade crônica, com, sei lá, com dores no corpo, daí vai se tornar urgente, daí a gente vai precisar parar tudo e investir muito mais energia, talvez muito mais dinheiro, né, e muito mais tempo para cuidar de si. Então, a nossa saúde, nos quatro âmbitos que ela envolve, físico, emocional, mental e espiritual, é importante, porém, não é urgente e por isso, a gente negligencia. Tá? Mirene, mas o que eu faço? Eu deixo virar urgente? Se você quiser perder muito mais tempo depois, gastar muito mais energia, né, com isso, e muito mais dinheiro, você deixa, sim, virar urgente. Agora, se você quer manter as coisas de uma forma tranquila, de uma forma leve, saber que você vai conseguir fazer aquilo que a Bíblia traz em provérbios, né, que a mulher virtuosa atende ao bom andamento da sua casa, você começa a cuidar agora enquanto é importante. Tá bom? E eu quero falar uma coisa, saúde não é a ausência de doença. Anota isso. Saúde não é a ausência de doença. Ah, não, eu não tô doente, eu tô bem, eu sou saudável. Saúde é um bem-estar integral. nos quatro âmbitos, tá bom? Se você estiver doente ou não estiver equilibrada, digamos assim, não estiver se sentindo bem em algum desses âmbitos, talvez você não esteja com a sua saúde íntegra, ok? Saúde não é a ausência de doenças. Anotado? Vamos lá, então, falar sobre cada dimensão da nossa saúde. E a primeira dimensão é a dimensão que todo mundo pensa quando a gente fala em saúde, né? É a saúde física, a dimensão física da nossa saúde. Aqui, eu posso falar sobre exercícios físicos, né? Eu posso falar sobre alimentação, eu posso falar sobre meu sono, eu posso falar sobre minha rotina de exames. Ai, Mirelle, é muita coisa já aí. Fica aí, segura, tá? Quando tá tudo acumulado, quando você não vem cuidando disso há muito tempo, é muita coisa. Mas quando você começa a colocar em dia, é só parte da sua vida. É só parte do bom andamento aí da sua vida, ok? Bom dia, Suene. Bom dia, Roberta. Bom dia. Socorro. Bom dia. Então, gente, saúde física, exercícios, alimentação, sono e exames médicos, né? O nosso corpo, ele protesta. Quando a gente está numa loucura, né? Quando a gente vem num ritmo muito acelerado, sem prestar atenção em si, o nosso corpo protesta. Vai dar ruim, tá? Os resultados, eles são a longo prazo. Talvez daqui a alguns anos você tenha lá suas taxas todas alteradas de um exame de sangue. Eu fiz exame de sangue semana passada de rotina. Eu não tinha feito check-up ano passado por vários motivos, né? Teve a pandemia no início do ano bem restrita, depois nós nos mudamos. Então, até a gente adequar tudo aqui e eu só consegui consulta pra agora no início do ano. E daí eu fiz vários exames de rotina, né? Deu 14 páginas ali de exame de sangue. E daí eu falei pro Eduardo, amor, gavaritei, né? Gavaritei. Tá tudo dentro das taxas que eu gostaria. Eu tenho hipotireoidismo, medico meu hipotireoidismo desde os meus 11 anos, né? Então, eu sempre me preocupo muito com essas taxas de tireoide e as outras também, óbvio, mas com essas específico, né? E daí veio as 14 páginas de exame e eu fui uma por uma, né? E eu falei, gavaritei meu exame, né? Tá tudo certo dentro das taxas. Por quê? Porque eu não quero deixar a minha saúde física, agora estamos falando do primeiro âmbito, né? Virar urgente. Eu quero cuidar enquanto é importante. Quem me acompanhou ano passado sabe que eu fiz um monte de coisa em relação a isso, né? Eu tirei o glúten da minha vida, tirei o açúcar, várias coisas, porque eu quero cuidar da minha saúde. Eu não quero prestar contas disso lá na frente. Prestar contas eu vou, né? Eu não quero que a conta chegue lá na frente de forma ruim. Então, a primeira dimensão é essa. O nosso corpo, ele protesta. E isso talvez venha a longo prazo. Quando eu cuido da minha saúde, eu aumento a minha disposição, eu diminuo a minha fadiga, esse cansaço que você tem de fazer as coisas em casa, muitas vezes é por não cuidar da sua saúde física. Mirelle, mas eu não tenho tempo, muita coisa pra fazer dentro de casa. Mas uma coisa influencia a outra. Olha aqui, anota isso. Quando eu melhoro a capacidade do meu corpo pra coisas mais ousadas, quando eu consigo correr um pouquinho, quando eu consigo fazer um exercício tranquilamente, quando isso é um hábito na minha vida, quando eu melhoro a capacidade do meu corpo pra coisas mais ousadas, eu descubro que as atividades normais da minha casa, do meu dia a dia, são mais confortáveis e agradáveis do que parecem ser. Por quê? Porque eu aumentei a minha capacidade do corpo, eu aumentei a minha disposição, eu não canso tanto em varrer uma casa, eu não canso tanto em passar um pano, afinal, eu corro, afinal, eu vou pra academia, afinal, eu cuido das minhas vitaminas, eu sei que tá tudo em dia, eu sei que as minhas taxas estão todas ok, né, eu não tô com deficiência de vitamina aí. Bom dia, Chiliane! Chiliane foi a primeira inscrita do método nessa última turma, ganhou a mentoria, ganhou um kit no final da live, eu vou sortear um planner personalizado pra todas as alunas, tá bom? Então, gente, anotaram, quando eu melhoro a capacidade do meu corpo pra coisas mais ousadas, quando eu me desafio, talvez, com exercícios físicos, né, deixar tudo em dia, inclusive na minha alimentação, eu descubro que as atividades normais do dia a dia são mais confortáveis e agradáveis do que pareciam ser. Por quê? Porque eu tenho mais disposição, porque eu diminuo a fadiga do meu corpo, porque eu estou me cuidando. Outra coisa, sono. Sono é algo que a gente negligencia demais e é muito importante. Quantas vezes você se propõe a dormir às 22 horas e quando vê, passou duas horas lá olhando só mais um episódio de uma série, né, girando a barra do, a linha do tempo do Facebook lá, todos os stories do Instagram. Quantas vezes acontece isso e quando você vê, foi meia noite, dormiu uma noite mal dormida, cheia de luz no quarto, né, com criança interrompendo a noite inteira, salvo as que estão com bebês, tá? bebês pequenos exigem sim, a gente tem privação de sono sim, essa fase vai passar. Mas crianças ali, depois de um ano, um ano e meio, já conseguem ter rotina, tá bom? E isso se resolve colocando rotina nessas crianças, tá? Então, gente, quantas vezes eu não cuido do meu corpo, né, pensando que eu não, eu não preciso disso, né, o meu sono, eu aperto quantas vezes o botão de soneca, né, pra acordar durante, quando eu quero, no horário que eu quero acordar, acordo atrasada, acordo já, sabe, brigando comigo mesma, porque eu não acordei no horário que eu tinha que dormir, então o sono faz parte aí da saúde física também, tá? Exames de rotina, quanto tempo você não vai ao médico, fazer os seus exames, se manter, né, com a saúde em dia, né, isso tudo está no âmbito, da saúde física, tá? Aqui tem um versículo que eu trouxe pra vocês, que todo mundo conhece, né, quer dizer, pelo menos a maioria de vocês, mas eu vou ler de novo, é 1 Coríntios 6,19, que diz assim, quero que essa fase passe logo de bebês pequenos, Dani, coloca a rotina aí que já dá certo, tá? Coloca a rotina. Depois fala comigo também, eu tenho algumas dicas de pessoas que falam sobre sono infantil, tá? Mas coloca a rotina que esse sono vai melhorar bastante. 1 Coríntios 6,19, diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, né? acaso vocês não entenderam ainda que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, né? E a gente negligencia tanto. A gente não cuida. Deus nos deu um corpo perfeito e a gente deixa esse corpo adoecer, seja pela falta de exercício físico, de alimentação saudável, seja pela péssima qualidade de sono que eu tenho, seja por não cuidar dos meus exames, né, dos meus check-ups aí de tempos em tempos e a gente negligencia isso. Se a gente negligencia isso, a gente tá negligenciando algo que é importante, essa conta vai chegar e vai se fazer urgente, tá bom? Depois da saudade, tenho três filhos. Exatamente, Rogério. Eu já tô querendo uns bebês aqui pra acordar de madrugada, né? Dá saudade. Então, gente, o primeiro âmbito é esse, é saúde física, né? O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Deus nos deu um corpo perfeito pra que a gente cuide desse corpo. Sobre sono ainda, a gente negligencia tanto, né? Como você tem dormido, né? Eu, desde o ano passado, nós implementamos alguns hábitos aqui em casa pra dormir. Primeiro, com o horário certo, né? Segundo, com o horário certo pra parar de olhar o celular, né? Terceiro, o celular sai do quarto, ele fica no modo avião em outro local, né? Ou no banheiro, ou no closet. A gente tira o celular do quarto, a gente desliga todas as luzes, né? Todas, inclusive aquelas luzes de stand-by, a gente desliga, porque o sono melhora muito a qualidade dessa forma. Então, a gente precisa entender quais são os passos que a gente tem que dar dentro da dimensão física da saúde pra que a gente possa se cuidar. Como tem sido a sua alimentação, como tem sido a sua rotina de exercício, Mirelle, mas eu não posso pagar uma academia. Vai caminhar, né? Esses dias eu falei com uma mentorada, a gente fez uma mentoria, e ela falou, eu tô indo, eu pego o carrinho do bebê e saio pra caminhar, né? No parque. Perfeito. Dá uma volta no quarteirão, né? Melhor que nada. Tudo que eu fizer um pouco é melhor do que se eu não tiver feito nada. Ah, mas não foi como eu queria, não tem problema, mas eu pelo menos fiz. Tá bom? Saúde física. Vamos pro segundo âmbito da saúde, nossa saúde espiritual. Mirelle, mas eu não acredito, eu não sou cristã, eu não acredito na mesma coisa que você acredita. Tudo bem. Pega o que é bom, retém o que é bom, tá bom? E o resto você abstrai, ou então se conecte com aquilo que você acredita aí. Nós precisamos renovar o espírito. Como você tem renovado o espírito, né? Você deixa pra trás o barulho e a agitação diária, todos os dias. Tem um tempo pra deixar essa loucura pra trás ou não? Você vive na loucura, acorda e dorme o dia inteiro, apagando incêndio, como falam. Você precisa de um tempo diário pra renovar o espírito, pra se conectar com aquilo que você acredita. No meu caso aqui, eu sei que muitas de vocês também, nós cremos num Deus vivo, né? E pra que a gente tenha relacionamento, a gente precisa ter tempo com esse Deus. Nenhum relacionamento se sustenta, né? Se sustenta sem tempo, ok? A gente não tem intimidade com ninguém se a gente não tem tempo. Oi, Sabrina! Bom dia! Tá bom? Nós precisamos manter um tempo sem o barulho e a agitação do dia a dia. Jeremias 33, 3, diz assim, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Olha que preciosidade tem nesse texto. Clama a mim, pede que eu vou te responder e eu vou te contar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Isso a gente só consegue com intimidade, né? Também fazemos isso aqui a partir de um certo horário celular, modo avião e bem longe. É necessário, né, Renata? Só que muita gente dorme com aquela luz do celular do lado, inclusive com barulho do celular do lado, né? E a qualidade de sono diminui muito, tá? Então, Jeremias 33, 3, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas das quais não sabe. Isso é intimidade, tá? Isso é relacionamento. Você precisa, todos os dias, ter um relacionamento com aquele que te criou, né? Com aquele que é o autor da vida, né? Com aquele que conhece a sua saúde nos quatro âmbitos, ok? É aquela coisa. Ah, mas eu não sei como fazer. Vai no manual, né? Pergunta lá. O pastor da nossa igreja, ele fala assim. Ah, Deus não tá falando comigo. Lê a Bíblia? Tá tudo ali, Deus falando do início ao fim, né? Vai ler a Bíblia. Só que pra isso a gente precisa de tempo, né? A gente precisa investir, tá bom? Saúde espiritual aí. Se você já quiser, você já pode pensar qual é o momento do seu dia que você vai dar pra isso, né? Colocar o seu TED, o seu tempo, a sua energia ali nisso, tá bom? Na sua saúde espiritual, ela é fundamental, tá bom? Terceiro âmbito da saúde. Saúde emocional ou também chamada de saúde social. São as minhas emoções, são os meus relacionamentos, é aquilo que eu sinto, tá bom? Eu preciso nutrir relacionamentos chaves na minha vida. Quais são os relacionamentos chaves, Mirelle? São aqueles relacionamentos que me levam, muitas vezes, pra onde eu quero chegar. São aqueles relacionamentos que me elevam. São aqueles relacionamentos que me fazem estar bem, que me fazem viver no meio, né? Com pessoas que caminham pro mesmo lugar, que tenham o mesmo propósito. Me você indica alguma Bíblia que seja de fácil entendimento? Patrícia, a versão de mais fácil entendimento é a NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje, tá? E tem uma versão mais fácil ainda, só que ela é uma paráfrase da Bíblia, mas eu leio com as meninas aqui, às vezes, principalmente quando é bem difícil, mas eu gosto dessa versão aliada à outra, tá? Que é a mensagem. É uma versão muito fácil da Bíblia, uma versão que é uma paráfrase, como eu falei. Então, são termos coloquiais, são termos do dia a dia. Eu gosto de ler essa versão, mas sempre com outra junto, sabe? Pra fazer... Pra entender algumas coisas que na mensagem é muito básica, né? Mas se você quer a Bíblia mesmo, né? É a NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje é a versão mais fácil que você vai achar, tá bom? Se esquecer, se não achar, me chama depois que eu ajudo, tá bom? A mensagem é show. É, é o que eu leio muitas vezes com as meninas aqui, sempre aliada a uma outra versão, mas é muito boa mesmo, porque é muito fácil, tá bom? Então, gente, voltamos. Terceiro, né? Saúde emocional, que é a saúde social também. Emoções, relacionamentos, eu preciso nutrir relacionamentos chaves. Naquela live com a Nanda, a gente falou, nós somos a média das cinco pessoas com as quais a gente mais se relaciona, tá? Aquele círculo, né? Que nós temos todos os dias, são aquelas pessoas que nos influenciam e são a elas que eu influencio. Eu não estou falando aqui pra você deixar relacionamentos de lado, jamais, né? Muitas vezes nós somos os elásticos, somos quem puxam essas pessoas. Mas eu estou falando sobre nós termos relacionamentos chaves, que nos levam pra onde a gente quer chegar, que tenham o mesmo propósito, que nos auxiliem nessa caminhada. Talvez você não vá ter esses relacionamentos, falamos isso na live com a Nanda, você não vai ter esses relacionamentos presencial, talvez o seu meio seja um meio bem difícil aí de se relacionar. As pessoas não tiveram uma mudança de mentalidade, as pessoas ainda não geraram a chave, né? Mas você pode encontrar isso com pessoas que você tem aí até nas redes sociais, né? As redes sociais não são ruins, gente. Pelo contrário, se você souber usar, elas são uma ótima ferramenta, tá bom? NVT, o pessoal está colocando aí, NVI também, mas a NTLH é um pouquinho mais facilitada ainda pra quem está começando, tá bom? Oi, Valerinha, bom dia. Então, o lar, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a nossa casa, se vocês ouvirem barulho, é minhas filhas tentando fazer café sozinha pra elas aqui, tá? O nosso lar é o lugar de treinamento pra exercitar as nossas emoções e os nossos relacionamentos, tá? O lar é o lugar de treinamento, talvez o maior lugar de treinamento que a gente tenha, tá? Se a gente consegue se manter emocionalmente saudável dentro do nosso lar, a gente consegue se manter emocionalmente saudável nos outros locais que a gente convive, tá certo? Porque o lar é o lugar que a gente mais passa, é o lugar que a gente treina, é o lugar que a gente mostra quem nós somos, né? Sem máscara, sem salto, sem maquiagem, é o lugar que a gente mostra o nosso pior e que a gente convive com o pior das pessoas também, é dentro da nossa casa, né? E se a gente consegue se manter emocionalmente saudável aqui, a gente consegue nos outros lugares também. Tem uma frase, uma pergunta que mudou a minha vida quando eu ouvi essa pergunta, na primeira vez que eu fiz o curso presencial do Luciano Fernandes, né? Ele falou sobre isso e isso foi 2017, 2018, não sei, faz muito tempo e eu lembro que eu anotei no meu mural bem grande, assim, essa pergunta pra eu ler todos os dias, né? Que diz assim, que emoção cabe aqui? Que emoção cabe aqui? Porque às vezes, um negocinho tão pequeno te faz ter uma resposta, uma reação tão grande, né? E a gente tem que se perguntar que emoção cabe? Será que isso que eu fiz cabia aqui? Será que eu não fiz uma tempestade no copo d'água, né? Com as minhas filhas, muitas vezes, acontece alguma coisa, a minha vontade é... Que emoção cabe aqui? Que cabe nesse momento eu estressar? E essa pergunta mudou muita coisa pra mim, porque toda vez eu me lembrava que emoção cabe aqui, né? E as minhas reações diminuíram muito, né? Pelo menos as ruins, diminuíram muito depois que eu aprendi a me fazer essa pergunta em determinadas situações. Que emoção cabe aqui? Tem uma frase de um autor desconhecido que diz assim, a grandeza de um ser humano é proporcional ao tamanho das coisas que o irritam. Olha só, a grandeza de um ser humano é diretamente proporcional ao tamanho das coisas que o irritam. Você tem se irritado com coisas pequenas? Coisas muito pequenas te tiram do eixo, te tiram do sério, te fazem reagir de uma forma maior do que precisava? Talvez você não esteja emocionalmente saudável. Forte, né? Eu sei. Deixa eu só ler aqui, Ana Lu. Estou só na minha caminhada. Puxei agora a minha irmã. Nas redes sociais temos como filtrar pra nos ajudar. Foi assim que te achei, Mi. A Ana Lu é uma pessoa, ela me contou um pouquinho da história dela, né? Falou lá no método também. E é uma pessoa que é um exemplo disso, né? Que hoje tá só na caminhada, mas tá sempre aqui, não só comigo, né? Com outras pessoas também que fazem ela crescer. E é isso que eu falo. Muitas vezes a gente não tem no presencial, mas a gente vai encontrar em pessoas que a gente tem aí remotas quando a gente fica junto com essas pessoas, né? Caminha junto com essas pessoas. E isso é importante. Isso faz a gente mudar a nossa vida, muitas vezes. Tá? Voltando aqui. Que emoção cabe aqui? A grandeza de um ser humano é diretamente proporcional ao tamanho das coisas que o irritam. Você tem se irritado com coisas pequenas, com coisas tão minúsculas, que muitas vezes não cabia aquela reação, não cabia aquilo que você falou, você podia ter se controlado, talvez você não esteja emocionalmente saudável, né? Que emoção cabe? Lembra lá na série Organizadamente, quando eu falei sobre autoconhecimento, que eu falei sobre os níveis de autoconhecimento, né? E o último nível era o que eu não estou enxergando? Por que eu fiquei tão irritada? O que eu não estou enxergando aqui? Por que eu falei desse jeito? Por que eu gritei com os meus filhos? Eles são umas crianças, não entendem nada. Por que eu gritei? Por que eu alterei a minha voz? Eu não tô falando isso só pra vocês, tá? Eu tô falando pra mim também. Por que eu alterei a minha voz? Tem gente que me fala, às vezes, na caixinha, nossa, Mirelle, tu é tão meiga. Dá vontade de dizer, eu vou deixar que meu marido responda? Com meiga eu sou? Porque a ira é algo muito presente na minha vida, né? E é algo que eu luto há muitos anos. Eu trabalho com isso na minha vida. Ah, Mirelle, mas isso não parece. Realmente eu não pareço, porque é algo que é intencional eu mudar. E muitas vezes eu acabo errando, óbvio, né? Mas é algo que eu acabo errando. Mas eu tenho intencionalidade todos os dias pra não deixar isso me dominar. Porque senão eu vou ser uma pessoa que eu vou estar sempre soltando cachorro nos outros, sabe? Porque é o meu natural. Eu sou uma pessoa reativa, né? Não, eu não vou dizer isso. Eu era uma pessoa reativa, né? Eu não sou mais. Porque eu tenho buscado intencionalidade em estar sorrindo, em não estar reclamando, em não gritar o tempo todo, em não soltar o cachorro em qualquer pessoa que me faça uma coisa desse tamanho. A grandeza de um ser humano é diretamente proporcional ao tamanho das coisas que o irritam. Isso mudou muito a minha vida, né? Que emoção cabe aqui, Mirelle? Cabe tu se exaltar com a pessoa que fez sem nem perceber? Cabe tu gritar com as tuas filhas sendo que elas são umas crianças e ainda estão aprendendo que exemplo tu tá passando, né? A gente fazia tanto tempo que não me estressava com besteiras. Uma semana passada eu me estressei e fiquei péssima. Então, depois que a gente faz, vem a culpa. Vem o remorso. E daí é péssimo, né? Porque a gente se sente aquelas pessoas que vai pedir desculpa e que tá pedindo desculpa e daqui a dois dias vai fazer de novo. É ou não é? Muitos, muito tempo da minha vida eu passei assim. Eu me arrependia. Daí eu ia lá pedir desculpa, mas eu pedia desculpa parecendo que... E a criança, em especial, tem um coração muito puro, né? Ela perdoa na hora. Ela é a criança. Ela te ama, né? Na hora ela perdoa, né? Se a gente vai pedir perdão. E um adendo aqui. Pedir perdão pros filhos é muito importante por vários aspectos, tá? Primeiro, você mostra que você não é super-herói, super-mulher, né? Segundo, você mostra que você é pecadora, tá bom? Igual todo mundo. Terceiro, você mostra como é ter humildade. Segundo, você mostra a importância de pedir perdão, tá? Então, é muito importante elas verem, eles, né? Verem a sua humanidade aí. A sua humildade de pedir perdão, tá? É muito importante. Mas, voltando, a gente se sente aquela pessoa que, meu Deus, eu estou pedindo desculpa de novo, né? Pela quinquagésima vez parece que é falsidade. Mas não é, eu me arrependi, né? Mas aí, Marina, a gente não tem que ficar só no pedir desculpa, né? Porque senão a gente vai ficar... Que era o que acontecia antes comigo, há anos atrás. Eu fazia e pedia desculpa. Me arrependia realmente, mas eu não buscava ser intencional, mudar. Então, eu fazia e pedia desculpa de novo. Eu fazia e pedia desculpa de novo. Eu me sentia péssima porque eu ficava pedindo desculpa o tempo inteiro. Eu disse, meu Deus, a criança daqui a um pouco vai dizer, tá, mas tu vai tentar mudar ou não? Então, essa reatividade, ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos ser intencional nisso. Então, que emoção cabe aqui? Até com outras emoções também. A pessoa que fala uma coisinha assim e você já sai chorando e acaba o teu dia e você chora e chora e chora e o outro fica assim, meu Deus, o que eu falei? Você pode não estar emocionalmente saudável. Você pode estar com algum probleminha aí que não está controlado, que não está equilibrado. Pra quem entrou há pouco, eu tô falando sobre o terceiro eixo da saúde, que é a saúde emocional, a saúde social, a saúde que tem a ver com relacionamentos. Tá bom? Então, nessas circunstâncias que eu estou falando, não é só a reatividade, o gritar, né? Eu tô falando disso porque é uma coisa que faz que é presente na minha vida, essa intencionalidade, né? Esses dias eu recebi na caixinha também assim, Mirelle, você não grita, você não se estressa com as suas filhas nunca? Dei vontade de rir, né? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Como eu falei, eu luto contra a ira na minha... Na verdade, não é contra a ira, né? Porque a Bíblia é bem clara. Iraivos, mas não. Pequês, né? Não tem problema você se irar. O que você vai fazer com essa ira? Eu luto contra a reação da ira há muito tempo na minha vida. Ser intencional em relação a isso, né? Que emoção cabe aqui? Mas pode ser em relação ao choro, a mágoa, ficar magoado com coisinhas pequenas. Sabe aquela pessoa que você tem que pisar em ovos pra falar com ela? Qualquer coisa que você falar a mais, ela vai se acabar, chorar, ficar magoada, sabe? Às vezes você é essa pessoa, é tão ruim conviver com pessoas que você precisa pisar em ovos, né? Será que se eu falar isso, ela vai fazer um escândalo? Será que se eu falar isso, ela vai chorar pro resto do dia, né? Cadê a fortaleza? Se você se magoa com qualquer coisinha, você não está emocionalmente saudável. Ah, Mireille, mas eu sou melancólica, eu sou uma pessoa que fico triste fácil. Sim, ok. É um traço de personalidade? Beleza, mas você pode trabalhar nesse traço até que ele fique numa forma saudável, tá? Você pode ter a mesma personalidade de uma pessoa e duas pessoas estarem em níveis de ser saudável totalmente diferentes, né? Em níveis de evolução, digamos assim. Tem uma pessoa que é melancólica, mas que está num nível de evolução alto e você está lá embaixo porque você fica chorando pelos cantos do dia inteiro, magoada com todo mundo o dia inteiro, né? Então, isso vai... Perdi a palavra agora, mas vai dirigir muito, talvez, aquilo que você tem reagido aí, a como você tem reagido. Então, não é só a ira, não é só o choro, né? Quais emoções você tem trazido à tona e muitas vezes não cabiam, né? Naquele momento, não cabiam naquela circunstância. Então, levem essa pergunta pra vida de vocês. Cola no mural, cola na geladeira, né? Que emoção cabe aqui? E lembra dessa frase, a grandeza de um ser humano está diretamente proporcional ao tamanho das coisas que o irritam. Eu tenho me irritado com coisas pequenas? Eu tenho me... Saído do eixo, né? Eu tenho me desconcertado com coisas minúsculas. Talvez eu não esteja emocionalmente saudável, tá? E daí eu trago mais um texto bíblico que é de Gálatas 5, 22, que diz assim, mas o fruto do Espírito é, né? Amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, né? Esse é o fruto do Espírito que tem que habitar em mim. Será que esse fruto... E deixa eu falar uma coisa, quando é fruto, é natural, tá? Eu não faço esforço pra aquele fruto acontecer. Claro que eu tenho que ser intencional, sim. Mas quando é fruto do Espírito, isso vem de uma comunhão com o Pai, né? O que eu falei no âmbito espiritual. É fruto. Vocês já viram laranjeira fazer força pra dar laranja? Ou macieira fazer força pra dar maçã? Nós não precisamos fazer força pra demonstrar o fruto. É algo natural da nossa intimidade com o Pai. Por isso que o âmbito espiritual veio primeiro, tá? A comunhão com Deus, sentido vertical aqui, veio primeiro. Porque o amor, a alegria, a paz, a bondade, fidelidade... Deixa eu ver aqui. Pra não esquecer. paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio vem naturalmente da minha comunhão com o Pai. Não preciso fazer esforço. Isso deveria ser natural. Se ainda não é, você precisa ser intencional. Primeiro na tua comunhão com Deus. Depois, no teu relacionamento com as pessoas, tá bom? Dificílimo lidar com pessoas assim. Um desgaste emocional alto. Minha filha mais velha está melhorando... É muito difícil. É muito difícil conviver com pessoas que a gente tem que pisar em ovos. E isso, Analu, eu sei que suas filhas já estão adultas, mas cabe a gente direcionar enquanto essas crianças são pequenas, porque eu já te conversei contigo sobre isso, a gente não pode mudar o passado, graças a Deus a gente pode fazer um novo futuro, mas quem tem filhos pequenos aí, a gente tem que direcionar hoje. Quantas vezes eu falo pra minhas filhas isso não pode tirar do equilíbrio dessa forma. Foi uma coisa muito pequena. respira, volta. O que ela falou não pode tirar. Lembra aquela historinha da Anny lá? Ah, mamãe, tal pessoa me chamou de chata. Tá, mas você é chata? Não. Então, né? Se você não é chata, isso não pode te afetar. É problema da pessoa. Aquela coisa, quando Paulo fala mal de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. O problema é da pessoa que está falando, o problema é da pessoa que ofendeu, o problema é da pessoa que falou. não é seu o problema. Aquilo não pode te tirar do equilíbrio, não pode te tirar do eixo. Tá bom? Então, gente, voltando a Gálatas aqui, Gálatas 5, 22, né? O fruto do Espírito. Primeiro a tua comunhão vertical e depois a tua comunhão com as pessoas horizontal, né? Uma coisa vai ser reflexo da outra. Tá bom? Mas sejam intencionais também em buscar esse fruto, em buscar comunhão com Deus e automaticamente trabalhar. se há muitos anos você tem refletido a ira, talvez seja muito difícil ser natural somente, né? Ah, eu oro todos os dias e deu. Não, você vai ter que ser intencional em buscar, demonstrar amor. E deixa eu falar uma coisa, amor é verbo, tá? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós conjugamos, então amor é atitude, é a ação, não é, ah, amor é sentimento, eu amo aquela pessoa, mas eu não faço nada pra demonstrar isso. Eu não faço nada que coloque em atitudes esse amor. Amor não é sentimento, amor é decisão, amor é verbo, tá bom? Tem até uma música que foi do casamento da minha melhor amiga, meu trio de amigas, eu não vou falar que é a melhor, senão a Nanda me mata. Eu, a Anny, a Nanda, o casamento dela foi baseado nessa música, né? O amor é o verbo, uma música internacional, né? Linda, que fala sobre isso, né? Amor é atitude, amor é decisão. Então, amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, né? Fidelidade, domínio próprio, isso tudo precisa ser intencional, ok? Quando eu, o quanto eu tenho conseguido viver em paz, né? Demonstrado essa paz. Mirelle, mas eu não tenho, alguma coisa tá errada aí, a sua saúde não está certa em algum, em algum desses âmbitos, tá bom? E aí todo o resto, paciência, amabilidade, sorriso mesmo. Se eu, ixi, quantas vezes eu recebo, Mirelle, quando eu te conheci, eu achei que tu era uma pessoa antipática. Nossa, eu não podia olhar pra tua cara. 90% das pessoas que me conhecem pessoalmente falam isso. Por quê? Porque eu tenho uma tendência muito grande de andar com o rosto fechado quando eu tô parada, né? Eu tô sempre séria. e talvez eu precise melhorar isso, né? Então isso tem que ser intencional, o sorriso, a alegria em mim, tá bom? Isso, depois que as pessoas começam a conviver comigo, elas veem que não sou assim, porque eu dou muita risada. Mas quando eu estou quieta ou quando eu não conheço, parece que não, mas eu não sou uma pessoa expansiva, tá? Eu sou uma pessoa, não sou tímida, mas sou na minha, assim, né? Parece que não, porque vocês me veem sempre aqui rindo, falando e tudo, mas não sou. Tanto que eu tinha muita vergonha quando eu comecei a gravar, né? Eu gravava, postava e não olhava mais, pra não me arrepender. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar na minha vida todos os dias, tá bom? Outro versículo, eu já citei, mas provérbios 4, 26, quem quiser anotar as referências, né? Iraivos, mas não pequeis, não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. O que que você faz com a ira? Irá, né? Se irá é normal, faz parte, ok? A questão é, o que eu vou fazer com essa ira? Agora eu vou explodir pro mundo? Pá! Né? Ou eu vou trabalhar ela dentro de mim? Né? O que eu vou fazer com a ira que há em mim, né? Eu falo que eu luto contra a ira, na verdade eu não luto contra a ira, eu luto contra o transbordar dessa ira, né? Então, o irá, ok, tem coisas que, meu Deus, né? Mas o que que eu vou deixar sair disso? Eu vou deixar palavras torpes, palavras rudes, né? Eu vou magoar alguém com a minha ira? Eu vou transbordar nos outros? Ou eu vou guardar? Ah, Mirelle, mas guardar emoção é muito ruim, a gente fica doente. Trabalha isso, trabalha isso, vai e desconta a emoção lá no saco de box, né? Mas não nos outros, né? Não peca por causa da tua ira. Irais, a ira não é pecado, ponto. Mas, não pequeis, o que que eu vou fazer com a ira? Né? O que que eu vou fazer com isso? Então, isso é muito importante, tá bom? Lembra daí do contrário, do fruto do espírito, que é algo natural, que deve ser algo natural, né? Macieiras não fazem forças pra darem maçãs, né? É algo natural. Fruto é fruto, é automático, é reflexo da nossa comunhão com Deus, é o transbordar da nossa comunhão com Deus. Eu gosto muito dessa palavra, transbordo. Quando eu encho o meu copo e não cabe mais nada, eu vou transbordar, tá bom? Aquela água vai transbordar e quando eu transbordo, eu respingo naqueles que estão à minha volta, tá bom? E no caso, quando alguém faz algo ruim pra você, seja falar algo incoerente, como entra a questão da justiça? Sabrina, quando alguém faz algo ruim, primeira coisa, o problema é dessa pessoa, a pessoa não está bem, por isso ela tá falando algo ruim pra ti, tá? Quando ela quiser falar algo, uma crítica construtiva, vai ser diferente, ela vai sentar contigo, vai ser alguém que tem intimidade, ela vai explicar o porquê, ela vai dizer que acho que isso vai te ajudar, Oi? Com amor, Eduardo tá falando aqui, é diferente. Agora, quando ela joga na tua cara algo ruim, o problema está com ela, tá? E daí cabe a nós mentalizar isso, o problema não sou eu, tá? Quando alguém fala de você pra outra pessoa, o problema está com aquela pessoa, não está com você o problema, entende isso, o problema é da pessoa, aquela pessoa que te xinga no trânsito, o problema não foi seu, Ah, mas eu errei. Ok, mas o xingamento é problema dela, ela não está bem resolvida. Quando alguém fala mal de você, quem está com problema é aquela pessoa que está fazendo fofoca de você, né? Voltando, quando Pedro fala mal de Paulo, acho que eu já falava o contrário antes, né? Quando Pedro fala mais de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. É Pedro que não está sendo uma pessoa de caráter, é Pedro que não está se segurando e não tem coisas para cuidar da sua vida e está cuidando da vida dos outros. É Pedro que está errado, não é Paulo. Paulo está sendo ali instrumento da conversa, tá? Então assim, é a historinha da criança, mamãe, tal pessoa me chamou de chata. Tá, mas você é chata? Não, então, não te importa, o problema está com a pessoa que te chamou de chata. O problema está com a pessoa, está entendendo? O senso de justiça não é a gente que faz. ontem, uma amiga minha, não vou citar o que foi, enfim, ela me mandou um print, me mandou, e aí Mi, o que eu faço? Né? E eu falei, não aceita, não dá conversa, deixa a mensagem não lida. Daí ela, mas será? Falei, abafa aqui, essas pessoas, elas não estão bem, elas querem problemas, abafa aqui, deixa ela, tá bom, não vou fazer nada, não vou aceitar, vou deixar ali, não lido o negócio, né? Pra quê? Pra quê? O problema não está com você, o problema está com a outra pessoa. Agora, se você faz isso pro outro, critica, xinga, faz fofoca, fala mal, daí sim o problema está com você, tá bom? O senso de justiça não cabe a nós. Se eu sei que eu não sou uma pessoa arrogante, por que que eu vou me importar que o outro tá chamando os outros arrogantes? Ah, mas as pessoas vão achar que eu sou, quando elas conviverem comigo, elas vão ver que eu não sou, entendeu? Ah, mas e se ela achar, se ela achar, o problema é dela que tá achando uma coisa que não é verdade, porque ela tá achando, o que alguém falou pra ela, isso é fofoca, o problema não está com você, o problema está com os outros, tá? Muitas respostas estão no silêncio, ou se estão, ou se estão, né? O silêncio é o melhor tapa, muitas vezes. Gente, isso foi saúde emocional, e sobre saúde emocional, eu podia ficar aqui falando, três lives sobre isso, né? Mas não vou segurar vocês, vamos rapidinho pra saúde mental, que é o último âmbito, falando sobre saúde física, tem sorteio ainda, tá, gente? Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, e agora saúde mental. O que é saúde mental? Nosso cérebro, o que eu estou, aonde eu estou investindo, na minha mente, no meu cérebro, tá? Muitas pessoas, após acabarem os estudos, nunca mais estudam nada, né? Começam a atrofiar a sua mente, começam a atrofiar o seu cérebro, não, já acabei, tenho pós-graduação completa, acabei há dez anos, sim, agora tu fica olhando o Big Brother o dia inteiro, né? Nosso cérebro, Deus nos deu, com uma capacidade gigante de aprender novas coisas. No que você tem investido o seu tempo pra exercitar, pra trabalhar a sua mente? A gente precisa estar se educando e se renovando mentalmente todos os dias, tá? O que você tem feito com o seu tempo? Como eu sempre falo, você tem olhado a vida dos outros o tempo inteiro? Você tem se preocupado com o que não é da sua conta? Você tem ocupado a alta capacidade que você tem cerebral pra se preocupar com as tragédias, com a vida dos outros, com as notícias ruins, com coisas que não estão ao seu alcance? Ou você tem usado o seu cérebro pra aprender coisas boas? Otimiza o teu tempo. Ontem, as meninas estavam na aula de inglês, elas fazem uma aula de inglês online, ao vivo com o professor, né? De conversação e tal. E a Lara tá fazendo no computador delas e a Anne tá fazendo no meu. E Eduardo fica no dele. Então, nós temos três computadores em casa, três notebooks. E eu fico sem nesse momento, né? Porque eu trabalho no computador, tô sempre... Por isso que eu respondo rápido, mensagem e tal. Eu tô sempre com o computador ligado ali com o WhatsApp e tal, porque eu trabalho com as pessoas, né? Então, nesse tempo, nessa uma hora de aula de inglês, eu fico sem acesso ao computador. E daí eu pensei, vou fazer alguma coisa nessa uma hora. Mas eu podia fazer alguma coisa não útil, né? Eu podia sentar no sofá e descansar. Ok, se eu precisar descansar, tudo bem, né? Mas eu faço esse descanso pós-almoço ali. Mas agora eu já pensei, eu vou aproveitar essa uma hora e vou aprender o crochê que eu tanto queria. Porque eu quero muito aprender... Vocês sabem, né? Eu coloquei que é uma meta aprender crochê. Por quê, Mirelle? Porque eu acho legal, acho bonito. E eu achei um super desafio quando eu vi que é difícil pra caramba fazer esse negócio. Aliás, minha eterna admiração às artesãs aí, coisa difícil, cara. Muito difícil. Enfim, eu vou ocupar essas duas horas, três, na verdade, por semana, que elas fazem de inglês, já que eu tô sem computador e vou fazer meu crochê. Vou botar meu videozinho lá no YouTube e vou fazer meu crochê. Vou tentar, pelo menos. Não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa, porque é difícil pra caramba, né? Mas eu vou utilizar meu tempo. Ai, crochê, trabalhar a mente, muito, né? Como eu falei, minha eterna admiração aí às artesãs, porque é muito difícil, tá? Muito difícil. Então, gente, vocês estudam, né? Como a Ana Lu falou, eu tô me conectando com pessoas que me levem a um outro nível na internet. Eu tenho... Cara, hoje a internet tem tanta aula gratuita de tudo, né? De autoconhecimento. aula de organização mesmo que seja, de, sei lá, de dança, de crochê, cursos infindáveis, gratuitos. Claro que se você quer ir pra um próximo nível, né? Você vai ter que investir seu dinheiro também, né? O TED, lembra? Tempo, energia e dinheiro. Pra pegar algo sequencial e tal. Mas tem muito coisa gratuita na internet pra você ficar perdendo seu tempo vendo a vida dos outros, vendo as tragédias, né? Aprendi com 10 anos, era brinquedo para nós. Gente, como é que pode, né? A criança é aqui, ó. A Anny e a Larinha fazem os pontos baixos do crochê. E eu lá, moendo pra tirar o fio da agulha. Enfim. Vai conseguir... Sim, eu faço e amo. Só precisa praticar. Ai, preciso, Xiliane, preciso, tá? Eu achei difícil, mas eu vou. Então, gente, o que você aprendeu de novo no dia de ontem? Me fala, você aprendeu algo novo no dia de ontem? A gente vai finalizar essa live com o sorteio, calma. Mas a gente vai finalizar essa live com isso, tá? Com isso, não. Mas eu quero que hoje, o desafio de hoje pra você seja aprender algo novo, tá? Aprender algo novo. Seja uma receita, seja uma forma de fazer tuas unhas, seja crochê, um ponto novo no crochê, seja um conteúdo. Talvez se você... Você está aqui hoje, nunca tinha ouvido falar sobre isso, já aprendeu, né? Talvez seja... Sei lá. O que você vai aprender de novo, tá? Gente, eu tô com espectadoras. Eu queria virar a câmera. Elas sentaram na minha frente, tão me olhando pra fazer live. Vamos fazer os exercícios? Tá, já acabaram. O que você vai aprender algo novo hoje? Não vá dormir hoje à noite sem aprender algo novo, tá bom? Mirele, assiste o canal do blog do crochê. O Samuel Ramos é ótimo. Ah, legal, legal. Eu quero que vocês acabem o dia de vocês hoje, a terça-feira, com algo novo aprendido. Tá bom, combinado. Deixa eu falar uma coisa. Romanos 12, 2 diz assim, transformem-se com a renovação da vossa mente. Tem gente que pensa que é só a transformação, que fala em Romanos 12, é só eu aprender mais sobre Jesus. transformai-vos com a renovação da vossa mente. Você tem renovado a sua mente, você tem aprendido algo novo, você tem evoluído, tá? Eu preciso que vocês entendam esse versículo em todos os âmbitos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que você tem aprendido? Você deixou a sua mente morrer depois que você acabou os estudos? Você deixou a sua mente morrer? Aprendam algo novo todo dia. Teria como citar novamente os versículos? Vou tentar, tá? E provérbios 18, 15 diz assim, o coração inteligente adquire conhecimento e o ouvido sábio busca o conhecimento. Vou repetir, provérbios 18, 15, o coração do inteligente adquire conhecimento e o ouvido sábio busca conhecimento. Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação pela renovação da vossa mente. Esse versículo continua e diz assim, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Citei também Efésios 4, 26. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol, não vai dormir sobre a vossa ira. Resolve isso antes. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Gálatas 5, 22. O que mais que eu citei aqui? Jeremias 33, 3. Clama a mim, te responderei e te anunciarei coisas grandes e profundas as quais não sabes. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Né? Cuida do seu corpo, cuida da sua alimentação, do seu exercício físico, das suas noites de sono, dos seus exames de rotina. Tá bom, gente? Saúde não é só alimentação e exercício físico. Saúde tem quatro âmbitos e eu preciso que vocês entendam isso. Físico, espiritual, social, emocional, né? E mental. No que você tem dedicado o seu tempo hoje? Provérbios 18, 15. Reu, o coração do inteligente adquire conhecimento e o ouvido sábio busca conhecimento. Ontem eu coloquei também um versículo pra minhas filhas aqui no primeiro dia de aula delas que é provérbios também. Agora até perdi a referência, mas diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Não foi esse. Foi? Não, esse é outro. Não, esse é outro. Gente, provérbios. Tá cheio de versículos sobre sabedoria, tá? Leiam provérbios, tá bom? Leiam um capítulo por dia. Marquem, grifem lá os versículos que vocês mais gostaram. Tá bom, gente? É isso. Agora eu vou fazer o sorteio das alunas. Fica o desafio, tá? Pra hoje, até hoje à noite, aprender uma coisa nova durante o dia de hoje. Não ir dormir sem aprender algo novo. Provérbios 18, 15. Minha mãe colocou aí. Obrigada, mãezinha. Vou fazer o sorteio de um planner personalizado pra aula das alunas. Antes disso, eu quero só um recado. Alunas, todas, dia 17, quinta-feira que vem, às 19h30, tem aula ao vivo. Tá? Uma aula muito especial que eu tô preparando pra vocês. Tô usando um pouco, não só, mas como referência a esse livro aqui, A Experiência do Lar. Vai ser uma aula bem especial. Eu quero todas vocês lá e vai ter um sorteiozinho lá na aula também pras alunas que estiverem ao vivo na aula lá no Meet comigo na quinta-feira, tá? Pra todas as alunas. Nossas aulas ao vivo vocês podem falar. Eu amo, porque eu gosto de conversar com vocês. Então, vocês podem falar, a gente pode rir, pode interagir. Vai ter sorteiozinho pra todas que estiverem lá. E agora, o sorteio do planner. Quinta-feira, 19h30. Carlinha, não tinha te visto aí. Carlinha, ó, Benesse Mesa Posta, Decor. Foi quem deu aula de Mesa Posta no método, tá? Vai tá na aula, né, Carlinha, quinta-feira, 19h30. Alexandra, Rê, Adriana, quero todas vocês na aula ao vivo semana que vem. O link vai pelo grupo das alunas e por e-mail, tá bom? Vamos lá. Sorteio do planner. Vamos lá. Larinha, tira aqui pra mim um. Eu também quero tirar. Ai, as duas. Vem, Larinha, tira então. Gente, eu vou fazer o sorteio mais simples do mundo. Sorteio raiz. Sorteio raiz de papelzinho. Vamos lá. Larinha tirou aqui. Eu posso ler. Pode ler, vem. Marinha, Marina de Azevedo Martins de Castro. Marina, olha, a Marina acabou de falar. Marina de Azevedo Martins de Castro. Marina de Azevedo Martins de Castro. É tu, né, Marina? Que ela acabou de falar, eu quero o planner. É teu? Parabéns, ganhou o planner personalizado. Depois me manda teu endereço, que eu já perdi. Marina foi minha mentorada. E eu acho que você ganhou a caneca, né, Marina? Ganhou? Me manda aí. Mas, ganhou o planner, tá? Vai pra tua casa. Demora um pouquinho, porque ele vai ser feito personalizado, tá? Deus sabe que tava precisando. Parabéns, Marina. Ganhou o planner aqui. Ganhou o planner aqui. É, não era só um, minha filha. Só um planner, tá? Ana Lu, eu vou mandar o link pelo grupo, tá? E por e-mail também, num dia antes, talvez, da aula, tá bom? Todo mundo vai ficar sabendo da aula. Eu vou mandar o link lá. Quem não está no grupo exclusivo de alunas e é aluna, por favor, me chama. Gente, tem tanta aluna que não tá lá. Eu não sei o que esse povo faz. Não olha e-mail, sei lá, não olha os stories. Me chama, tá bom? Me chama se você não é... Se você é aluna e não está no grupo, as alunas fiquem ligadas nos próximos recados lá, tá bom? Que eu vou mandar tudo por lá. Quinta-feira que vem, 19h30, tem aula. Lembrando da nossa... Do nosso desafio de hoje. Não ir dormir sem aprender algo novo, tá bom? Se você fizer algo novo, físico, receita, ponto de crochê, unha, sei lá, qualquer coisa que faça, tira a foto, posta nos stories e me marca. Vai ser o nosso desafio de hoje, beleza? Gente, é isso. Um beijo. Deus abençoe todas vocês. Uma ótima terça de novidades, tá bom? Aprendendo algo novo. Vamos trabalhar a nossa saúde mental aí e todos os outros âmbitos. Vou deixar salva a live. É isso. Deus abençoe vocês. Vou lá dar aula pra essas crianças que elas estão aqui em volta de mim. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.